O que é enciclopédia? Mas tem essa questão, ainda, enciclopédia, que é toda uma descrição mais complexa sobre o que é enciclopédia, o que é a fonte de muitos dos conflitos da enciclopédia, especialmente com novos usuários, é essa definição, cada vez mais qualidade a gente perde a tempo, cada vez mais qualidade ela aspira, e, portanto, a definição do que é correto, enciclopédia vai ficando um pouco mais vigorosa, com isso é mais difícil você começar a colaborar, em todo o processo tem espaços onde é mais fácil começar a colaborar, é mais fácil de apresentar muitos desenvolvimentos, enfim. E aí desafios, tem três desafios para mencionar que é, quer dizer, quando a gente fala que a gente faz um processo democrático, ela é um processo democrático, mas os instrumentos dessa democracia é uma mistura de inclusão nesse universo digital, é uma mistura de uma certa habilidade, uma certa disposição técnico-científica a exercer esse tipo de trabalho de produzir enciclopédia, e é uma questão também até de você ter tempo disponível, porque afinal é um trabalho voluntário, a gente tem ali, aulas na bola, então você a partir disso acaba na verdade também produzindo uma série de vieses demográficos, quem tem mais tempo livre, quem tem acesso à internet, quem tem alguma formação educacional melhor, capacidade de entender o que é uma referência, o que é uma biografia, o que é citar uma fonte, então é esse tipo de treinamento que você pode aprender na Wikipédia, e acontece isso, tem histórias de um mercado que entra e começa a colaborar, o que acha legal, o que quer finalizar, e alguns acabam percebendo que também é legal fazer coisas construtivas, e acabam aprendendo pelo próprio processo, o que é citar uma fonte, o que é um tecido clopédico, o que é a ortografia, enfim, um monte de outras questões, mas é claro que quanto mais a pessoa já tem essa bagagem, mais ela tem facilidade de colaborar. Então você tem, e em função de ser um processo de construção democrática, com esses vieses de participação, você vai ter pontos de vista que também, se as pessoas estão trabalhando e não estão muito cuidadosos, também vão tender a ser enviesados. Um dos vieses principais que existem, por exemplo, é o viés de gênero. Os contemporâneos da Wikipédia são 80% ou mais homens. Então, tipo, assuntos de interesse ou culturalmente associados com a população masculina são muito mais bem elaborados, muito mais discutidos, tem mais pessoas envolvidas, e alguns assuntos que são menos elaborados, que são de interesse das mulheres. Por exemplo? Eu não sei se o que é, mas certamente funcionar, a não ser que tenha um grupo de feministas específicos, artigos sobre história das mulheres, provavelmente são menos elaborados do que artigos sobre história das redes sociais em geral. Então, hoje e pra cá, e aí tem todas as atividades aí de outros grupos que têm da própria vez da Wikipédia, que tentam trazer outras pessoas para contornar esses problemas, que o Manitão Guarda tem lá, na casa de um e dois, uma oficina de edição da Wikipédia específica para edição de temas ligados aos femininos. As mulheres. As mulheres. As mulheres. Então, vocês têm perfil completo? Quais são os usuários artigos? Não é completo, mas de vez em quando se fazem pesquisas entre os usuários cadastrados. Então, às vezes você está editando e, em certa época do ano, aparece um link lá em cima, um banner aí em cima dizendo, participa da nossa pesquisa, é amônima, não sei o quê, pra que a gente possa entender melhor quem está editando em pé. E aí você clica lá e se preste uma pesquisa, um questionário, qual que é o seu nível de instrução, qual que é o seu sexo, qual que é a sua relação sexual, sei lá, não sei se eu nem se deveria publicar, mas... Então, então, uma série que você sugeriria pra melhorar a interface, então... Essa é uma parte que eu não entrei muito em detalhes, que é... Pra abaixo da... Pra abaixo, fica atrás da multipéria que tem, né? A gente pode... Eu vou terminar então falando disso, mas terminar antes de falar, eu estou com os conflitos. Mais alguma questão? Dutoria, tem que fazer a dutoria, quando você entra lá na ajuda, pede se você quer ser um doutorado ali, alguém com o editor que já é experiente, vai manter contato com você através da sua página de usuário, vai te orientando... Mas isso a gente vai ver, acho que na oficina já está, que vai ver com mais detalhes. Renovação de editores é um outro desafio, quer dizer, ao mesmo tempo que tem muito mais gente acessando a internet, tem muito mais coisas que precisam fazer na internet hoje em dia. Então, uma coisa que acontecia nos anos 2000, bom, a pessoa que já estava na internet, ou editava a Wikipédia, ou, sei lá, ficava dando notícia, ou ficava no chat, ou não tinha Facebook, ou não tinha Instagram, ou não tinha Mount na foto na internet, ou não tinha Twitter, ou não tinha muito menos joguinhos online. Então, a Wikipédia era muito mais naturalmente um ponto de encontro, um espaço para as pessoas ocuparem. E era um lugar mais fácil de colaborar também, tinha menos regras, era um lugar muito menor. Então, existe hoje uma dificuldade de renovar o fato de todos os mundos. Então, você tem uma discussão sobre isso. e uma questão outra aqui, conhecimentos orais. Então, você tem um problema também, na estrutura, não na estrutura, mas, é, na definição de imparcialidade, se instituiu que o conhecimento que vai entrar na Wikipédia é o crescimento que está validado na sociedade. E, em geral, validado na sociedade significa, como a gente usou, como eu desusei na descrição, que o governo complicou, que um jornalista complicou, que uma acadêmica complicou, de alguma maneira a fonte ainda passa por um processo formal. Isso, por um lado, é super importante para a Wikipédia funcionar bem, porque isso permite aquela disputa, e terceirismo, em algum sentido, ou passa a bola para aquilo, e devia ser essa bola, que é problema de papel para a sociedade, que é relevante. Por outro lado, isso exclui uma série de conhecimentos que não estão publicados, uma série de fatos, uma série de histórias que não estão registradas, que, no mundo anglo-saxão, é um problema muito maior. Como se dirigir na Wikipédia, é um problema muito maior. Lá se tem, enfim, cuidaríamos de uma universidade, de pesquisas, de jornalistas. No Brasil, na Índia, em outros lugares do mundo, onde a cultura oral tem uma história muito mais forte na sociedade, você deixa de contemplar uma série de... toda uma parte da história desses povos, toda uma parte dos conhecimentos que não estão formalizados como cultura acadêmica ocidental, não é assim, 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 não é assim. Então, tem toda uma discussão sobre como incorporar esses outros conhecimentos na Wikipédia, essas outras formas de registro da história, mas isso é uma discussão muito complicada, geralmente, que é atual, porque mexe em uma das definições, primeiras definições a partir dos pilares. Quer dizer, ela não mexe no pilar em si, mas mexe na primeira coisa que está em cima do pilar. O que que é, o que que é, como a gente vai definir, na medida mais básica, essa imparcialidade da cultura. É, esses são talvez as três principais questões, minhas questões. E aí, só para terminar. Então, muito bom já bater para cá. Um minuto. Um minuto. Não, só para terminar, então, para dar uma ideia um pouco do que está por trás da Wikipédia, eu acho que o Sérgio, no primeiro encontro, já descobriu um pouco sobre isso, da Fundação Wikimedia e tal, mas existe, então, separando um ponto em três camadas, a camada física, a camada material da Wikipédia, onde estão os servidores, onde estão as pessoas que desenvolvem o software, é uma fundação que foi organizada bem no começo do projeto, um, dois anos depois que o projeto começou, lembra que eu falei que começou com um empreendimento, com o Jim Wale e tal, um, dois anos depois, a comunidade era uma comunidade bastante grande, bastante ordenada, estruturada, e eles falaram, olha, o próprio Jim Wale, esse tipo, apoiou essa ideia, mas o pessoal chegou e falou, olha, a gente devia montar uma fundação para que isso não fique na mão, na sua mão, no software todo, e que você não tenha que correr também com todos os custos, com todos os custos legais, de ter um psicopédia que está se tornando uma referência mundial. E, então, criou-se uma fundação, finalmente, que é quem, formalmente, executa a parte física, tem os servidores, tem o link de internet, e tem as pessoas que desenvolvem o software WIC, que é software livre e tal, mas é desenvolvida pelo mundo profissional dentro, com a ajuda de voluntários também, mas, principalmente, com um grupo profissional desde essa fundação. E, que faz uma série de outras atividades, entre elas, colher doações. Então, todo final de ano, aparecem pessoinhas na Notepad dizendo, salve o mundo, o nome de Notepad, e coisas assim, não sei se já perceberam. Essas doações fazem várias coisas, entre elas, e financiam esse custo. Então, essa é uma coisa curiosa, né? o apoio da Wikipédia, o apoio à Wikipédia, através de outras parcerias e tal, tendo-se uma série de atividades que tentam abordar justamente aqueles desafios que a gente viu no final. Além de manter a estrutura, de manter a coisa andando, e de aprimorar a parte técnica de abordar esses desafios mais sociais que a Wikipédia tem que enfrentar também. A camada lógica, que é o software, já falei, e a camada simbólica, a gente discutiu, a licença língua, muito língua, são os voluntários, são os voluntários, são os voluntários, que já passam o prato, na União e tal. É isso, só para dar essa ideia, então, mais vital para trás também nesse processo. Existe, na verdade, uma rede de organizações, não só hoje em dia, a Fundation, depois da Fundation, surgiu uma rede de organizações de diferentes países, para lutar pelos direitos de funcionamento da Wikipédia, então, na Alemanha, tinham políticos processando a Wikipédia, existia uma organização alemã que pode representar legalmente o processo e entrar na justiça e se defender contra esses caras, e uma série de coisas que acontecem por trás também. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente volta pros cinco dias. Obrigada. Obrigada. 10 minutos. Obrigada. E a gente volta pros cinco minutos. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri